FUKAKU FUKAKU SUKI POURU 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 FUKA Russia Chiswa, no ma, na, da, shiwa O do que temi, di tegu Mizumi da kale Minisumas ebaceis A nossa saia com melodia Até a próxima Hoje em dia, quando está me ouvindo, o dia em que venda, o dia em que vem, o dia em que eu vou ver. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.